Angola, Congo, Benguela, Bonjô, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebouro Aqui onde estão os homens Há um grande leilão Dizem que nele há uma princesa preta Que veio junto com seus súditos Acorrentados num carro de boi Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Angola, Congo, Benguela, Bonjô, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebouro Aqui onde estão os homens De um lado cana-de-açúcar Do outro lado capital Ao centro, senhores, sentados Vendo a colheita do algodão branco, 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 branco Sendo colhido por uma negra Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Quando o zumbi chegar O que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras Senhor das demandas Quando o zumbi chega És um pé quem manda E é senhor das demandas Quando o zumbi chega És um pé quem manda Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver E é senhor das demandas E é senhor das moderadas Se ações precisam permitir, né? E é senhor das demandas E é senhor das激as Eu quero ver, eu quero ver, oh, oh, oh. Eu quero ver. Eu quero ver. Yeah. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Ah, não, ah, não, ah. Com Carlinhos. Mondoso, Guimo, Rebolo, Angola, 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 Angola Eu quero ver Zumbi